Música Xanana visita a FAT em exposição Arte Contemporânea Internacional e Azariah Senale, Veneza, Itália. Antes da abertura do pavilão timor-leste, a FAT em exposição Arte Contemporânea Internacional e Azariah Senale, Veneza, Itália. Sefe governo Caireala-Sanana Guzmão, visita o FAT em exposição e Azariah Senale. E a visita de Sanana Guzmão, a delegação timor-leste, a re diretamente produto Arte Contemporânea, a FAT em exposição e Azariah Senale. A foi visita do Jardim Senale e a Tukutu Louraico Horas Itália, a senhora de abertura do pavilão timor-leste, e o Jardim Ghiadini. Produto do artista timor-leste, Maria Madeira apresenta, Mato Tais Timor-leste, no filme documentário, o título Kiss and Don't Tell, Carreima Slabel Colia, deve focar ali a resistência, a FAT Timor-leste e a luta à libertação nacional. E a abertura, é mais transeiro, para que entusiasmo teve, sobre o Jardim Ghiadini. Na apresentação, o artista timor-leste, Maria Madeira, na obra refere, não é a ocasião, produto Tais Sirne, a faixa gratuita, para o estrangeiro, ou de promover timor-leste, na identidade nacional. Tito Silva, Jemen. Jemen. Jemen.